Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito da hora, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Porque, mano, vocês adoram esses vídeos aí em que a gente imita, né, alguém, ou irrita alguém da casa. Enfim, mano, vocês adoram. Então, eu decidi fazer um irritando aqui no vídeo do meio-dia, né? Normalmente sai às seis horas e tal, mas é que isso aqui não vai ser uma trollagem. Tipo assim, vai ser um vídeo em que eu vou irritar bastante ele e eu tenho um objetivo. Eu tenho o objetivo de raspar a cabeça dele. Exatamente, galera. Eu tenho vontade de raspar a cabeça dele. Por quê? Porque ele passou na faculdade de direito e ninguém raspou o cabelo dele, mano. Ô, véi, quando passa na faculdade tem que raspar o cabelo. Tem que raspar o cabelo e não fizeram isso com ele. Então, eu, irmão, vou fazer, tá? Eu vou tentar raspar o cabelo dele nesse vídeo e eu sei que se eu raspar, mano, eu acho que vai dar uma guerra. Acho que vai dar uma guerra porque ele vai ficar muito bravo. É muito bravo porque o cabelo dele, pra ele, é tipo assim, nossa senhora, né? Ninguém pode tocar no cabelo dele. Você sempre percebe que ele sempre usa o cabelo grande e tal, né? Agora, raspar aquela cabeleira lá, mano, ele vai ficar louco. Mas se eu conseguir uma só, já era. Vai ter que ser obrigado, entendeu? Então, vamos que vamos. Eu quero 100 mil likes nesse vídeo. Porque se esse vídeo tiver 100 mil joinhas, gente, mano, é suave. 100 mil likes, eu vou fazer um vídeo irritando todo mundo da casa. Eu nunca fiz isso. Irritando todo mundo da casa. Exatamente, tá? Então, é isso aí. 100 mil joinhas. Lembra de se inscrever no canal porque a gente tá, mano, falta poucos dias, galera. Poucos dias pra gente finalizar janeiro. E janeiro pode ser o mês com mais visualizações da história do canal. E mais inscritos da história. A gente pode bater o recorde nessas duas categorias aí no meu canal. Na história do meu canal. Então, por favor, duas coisas. Divulga o canal. Por favor, gente. Mano, manda pra amigo seu. Divulga mesmo. Faz a diferença. Ajuda, tá? E a outra parte é assistir os vídeos. Eu preciso que vocês assistam o máximo de vídeos possíveis. Então, se cada um que tá assistindo esse vídeo assistir mais uns 2, 3, 4, 5, já vai ajudar muito também, tá? A gente tá fazendo uma campanha. A galera do Instagram já tá ajudando. A galera do Twitter também. E eu quero que você ajude, tá? Porque faltam 3 dias pra acabar o mês. E, mano, é agora ou nunca. Então, por favor, vamos lá. Divulga, tá? Manda pra todo mundo. E é isso aí. Agora, vamos lá. E eu não sei onde ele tá, mas vamos começar a irritar o Joãozão. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Nossa, quebrou a porta. Nossa, quebrou o celular. Nossa. Nossa, quebrou a porta. A, não, vamos lá. Quebrou a porta. Por favor, já. Por favor, já. Por favor, já. Nossa. O que é isso? Vocês estão indo? Não, 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 não. O que é isso, cara? E aí Você tem uma bola, vai Sai, filho, mano, que chato Que? Que chato, caramba Sério? Turbo? 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 Sai, velho Que turbo Doeu os pelinhos aí? Doeu os pelinhos aí? Vai, sai, vai pagar em dobro Vai, sai, vai pagar em dobro Hã? Hã? Eu vou tacar as cartas em você Não Você sabe que você machuca Até que você caninha de brava por quê? Vou tacar o cartão Se jogar o cartão, vai ficar fechado Nossa! Ah! Gente, o João tá deitado ali na rede Que agora colocaram o rede ali e tal, né? Tá lá descansando Eu acho que vai ser agora que eu vou arrancar o cabelo dele Nossa! 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 Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Nossa!!! Olha ali Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ué, Júlio, você passou a faculdade, você tem que perder o cabelo mesmo. Eu sei, né, velho, mas deixa eu... Tem que perder o cabelo. Cara, só para, para. Vai perder o cabelo! Vai perder o cabelo! Vai perder o cabelo! Para, velho! Vai perder o cabelo! Vai perder o cabelo! Vai perder o cabelo! Eu? Vai perder o cabelo! Para! Pino, para, velho! Nossa, mano! Tá caindo no estufo! Tá caindo no estufo, olha aqui! Fica socando esse negócio na minha cabeça. Foi mal, foi mal. Mas deixa eu ver como que tá, ó, ó. Deixa eu ver como ficou. Cara, eu acho que é uma roca, velho. Deixa eu ver. Nossa! Virgínia, eu preciso da sua ajuda. Tá. Seguinte... Eu... Preciso raspar o cabelo do João. Você tá doido, Pedro? Preciso raspar o cabelo do João porque ele passou na faculdade e tal e... Sai fora! E eu preciso raspar o cabelo dele, então... Para, Pedro! O que que acontece? Eu preciso que você converse com ele porque eu já tentei, tá? E eu não consegui. Preciso que você... Eu tô fazendo o que com ele? Conversa. Fica conversando, eu vou chegar por trás e... Nossa! É... Se não raspa o cabelo. Para, Pedro! Para, Pedro! Eu raspo o teu, ó. Eu raspo o meu aqui, ó. Deixa eu raspar o seu. Calma, mas dá pra raspar o cabelo. Será a ilha? Será a ilha? Olha aqui. O que é isso aqui, véi? Olha aqui. Aí! Ô, mano. Aí, né? Ele é grande, vai? Tô falando. Ô, mano. Você tá louca, velho? Não virou, não, velho! Nossa! Você acabou com o meu pescoço, velho! Que daí é muito dramático, velho! Meu Deus do céu, minha filha! Você ficou louca! Você ficou louca! Tem como quatro filhos? aqui ficou zoado, né, com certeza. Não, tira só a ilha. Tá de boa? Tá de boa ação. Não tá de boa. Nossa, feio, né, velho? Tá, enfim, vai, agora eu preciso que você faça isso pra mim. Tá bom, vai. Vai, 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 vai. A Virgínia já tá ali conversando com o João no sofá. Mano, tem que ser preciso agora, velho. Tem que ser preciso, vamos lá. Só postei. Que? É, o que ele se acha da utopia, da região, do céu, do céu, do céu, do céu. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Desce pro meu Deus! Não, cara, que isso, velho. Ah, tá um furo na cabeça, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu, ai. Caraca, eu tive o buraco que ficou. Tira, tira, tira. Juro que... Eu não consigo, velho. Eu tiro uma foto daqui, 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 daqui. Vira. Não, tira, senhora. Eu não vou. Já fiz o que eu queria, já era o buraco que eu queria. Tira, vira. 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 Não mexe com o meu cabelo. Não mexe com o meu cabelo. Mexe com o meu cabelo. Deixa eu ver. Velho, tá duro, meu cabelo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A câmera desgravei, eu juro que eu não vou fazer mais nada agora. Nossa! Tá duro! Tá duro, cabelo! Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver a minha baixa com a baixa, velho. Tá duro! Nossa, velho! Meu Deus, mano. Mas não me arrancou o cabelo, me arrancou a minha alma, velho. O bagulho fez um flip. Você me arrancou? Nossa! Chegou aqui, velho? Você arrancou bem melhor? Ai! Feliz passagem de faculdade, Jonsão. Não, é assim, velho. Deixa eu ver. Tá aqui, eu quero ver. É só... Olha, tem muita... Nossa, velho. Feliz... Tinha foto pra mim, velho. Feliz passagem de faculdade, Jonsão. Só que você tem que raspar o cabelo. Tem que raspar. Tá, mas eu não vou raspar. Agora. Eu não vou raspar assim. Agora. Você vai raspar assim. Eu pego um outro pente e já vai. E eu quero raspar aqui. No dois. Se não, eu vou tesourar o teu cabelo na hora que você tinha dormido. Não, então... Que isso é o Rousar, né? Tesouro o teu cabelo na hora que você tinha dormido. Vai raspar? Assim ou não? Não, a gente pega outra na escova do pente. Posso pensar? Não, não. Tem que falar agora. Como acordo? Qual? Não sei. Então vai raspar. Vai raspar, vai raspar. Bom, gente. O João Vitor topou, né? Topou depois disso. Não teria como não topar. Bom, enfim, João. Então vamos lá? Calma, deixa eu passar o primeiro. Ó, eu quero todo mundo aí, ó, dando parabéns pro João, tá? Ele passou na faculdade direito. E agora vamos lá, João. Nossa. Meu Deus. Fred, meu Deus. Deixa eu passar. Não consigo, vai. Fica parado, né? Nossa! Nossa, velho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai, vai, vai. Passa aí. Não, não, não. Na frente não. Passa na lateral primeiro. Nossa, eu vou chorar. Meu Deus. Eu vou chorar, Pedro. Nossa, velho. Eu tô ficando abismado. Eu tô ficando abismado. Eu tô ficando de cara. Não, cabelo não falta aqui. Mano, eu tô ficando de cara. Esse vermelho foi a porrada que eu dei nos caras. Foi. Foi a Virginia. Foi a Virginia. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei que barulho foi esse, velho. Que susto, mano. Você tinha arrancado meu dedo, mano. Passa certo. Meu Deus, Pedro. Você não tá passando certo nessa parte. Passa. Pedro, você não tá passando certo. Ai, velho. Você não tá passando certo. Fica quieto, cara. Vai logo. Tá indo, tá indo. Vai do outro lado aqui. Ai, velho. Que medo, mano. Começa a tremer, velho. Nossa, velho. Vai aqui, vai aqui. Ó, mas tá ficando curto, hein, velho. Tá ficando grande ainda. Eu sei, mas primeiro é essa máquina aí. Depois você colocou, se você quiser. Tá. Mano, para de jogar cabelo em mim, velho. Mano, você tá jogando cabelo em mim, velho. Calma, calma. Nossa, galera. Olha o vermelho aqui da porrada. É, velho. Doeu, mano. Da porrada que deu. O que eu tô falando em camiseta, velho? Não sei. Nossa, nossa. 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 Nossa, Pedro. Você tá fazendo zigue-zague na minha cabeça? Caraca, velho. Melhor que eu tava fazendo zigue-zague na minha cabeça. Galera, eu tô arrancando a franja agora. O famoso redemoinho do João Vítor foi pra vala. Boom. Uoui. 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 Pantado lá! Apurrando aqui com tudo. Nossa. Ele tá fechandoом dentro. Vamos para ter uma massa específica. O que é a sobrancelha? A graça da hora, a sobrancelha nem liga mais Não? Mano, agora tá suave Você tá esfremendo a minha cabeça? É isso que você tá querendo fazer, velho? Olha, o cara aperta desse lado e vai apertando com a outra, velho Deixa eu ver, João, olha pra mim Mano, eu acho que tá suave agora Ah, não tá feio, velho Não tá feio Eu aqui não, eu sou o mais bonito do Brasil Acho que tá bom, velho Deixa eu só dar uns retoques aqui, ó Cuidado com os retoques dela Aqui Caraca, João Victor Eu só me arrependi, João, de ter feito Aqui, né, velho De ter usado a maquininha aqui Que aqui é uma zoada Que eu me arrependi Entendeu o caramba que arrependeu? Aqui de uma zoada Bom, galera Irritamos o João Vitor, né 24 horas, mano, eu só tô com o pé atrás daquela Que a gente mandou ali Porque olha a diferença que deu ali, ó Tem uma pequena diferença aqui, ó Só aqui que tá o problema, João É, que você inventou de uma zoada Tá, mas Tira de resto, tá de boa Bom, enfim É isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano O João careca Eu nunca achei que ia ver um negócio desse Eu nunca achei que ia ver o João Vitor Pinduca Mas, enfim Joãozão passou na facu E tem que ficar careca Então, rebenta aí de comentário Tô dando parabéns pro Joãozão, tá? E arregaça aí de joinha nesse vídeo Porque se tiver 100 mil likes Eu vou raspar o cabelo de todo mundo nessa casa Tá, hein? Já tá rasgando Não vou, não? Não Não? Nossa, eu mato você Ah, é, bom saber Bom, enfim, galera Eu vou irritar todo mundo da casa 100 mil likes, tá bom? Um beijo pra todo mundo aí Valeu, falou e tchau Não saiu do vídeo sem clicar nesses outros vídeos Que são vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido pra vocês assistirem Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá clicar